O psicólogo é um profissional que frequenta a universidade e se forma no curso de psicologia, que é uma profissão reconhecida aqui no nosso país. Temos um conselho regional e um conselho federal de psicologia. E diferente do psiquiatra, que é um médico que estudou medicina e se especializou em psiquiatria e pode receitar medicações, o psicólogo não pode fazer prescrição de medicações. E psicanalista é aquele que segue uma teoria, a psicanálise, criada por Sigmund Freud. E que um psicólogo pode ser um psicanalista, mas não necessariamente um psicanalista é um psicólogo. Então, essa diferença básica é para a gente conseguir entender qual é a diferença e qual é a importância da psicologia. E quando eu faço essa pergunta aí, importância para quem? Quando a gente pensa em doenças neuromusculares e a gente pensa em acompanhamento psicológico, normalmente as pessoas associam logo ao doente. Mas, quando surge uma doença no núcleo da família, no núcleo familiar, quem adoece não é só o doente, é a família. Então, aquele que cuida do paciente que está com a doença naquele momento, também passa a ser uma pessoa passível de necessidade de acompanhamento psicológico. As coisas começam, normalmente, quando a gente fala de doença, quando começam a surgir os sintomas. Mas o impacto, normalmente, o impacto maior vem quando a gente recebe a má notícia. E a má notícia é aquela que altera adversamente as expectativas do paciente com relação ao futuro. Eu gosto muito desse conceito de má notícia, porque, normalmente, o diagnóstico é associado a uma má notícia. E isso gera muitas implicações, principalmente, em como a má notícia vai ser dada, como o diagnóstico vai ser passado. Hoje, tivemos aqui um relato de uma pessoa da BDM, que mostrou um grande problema que a gente tem, que é justamente a hora de se passar essa notícia, de se dar o diagnóstico. É um momento muito delicado e que, em geral, contribui muito para questões posteriores, não só do paciente com relação à aceitação, ao enfrentamento da doença, mas também a família e como a família vai lidar com essa notícia. Em especial, pais, com crianças, com filhos, que vão receber essa notícia, é um impacto, imagino, que seja muito maior. Quem deve decidir o que é ou não? A notícia é a pessoa afetada, óbvio. Às vezes, para a pessoa receber o diagnóstico do que quer que seja, às vezes é um alívio, como eu já ouvi alguns pacientes dizer, para mim, foi um alívio saber o que eu tenho. Não porque seja bom, mas porque, enquanto eu não sabia o que eu tinha, eu não sabia nem por onde começar a me tratar. Eu não sabia nem o que fazer, nem o que procurar, e ficava de um lado para o outro. Aquele sofrimento inacabável, eu não recebia. Então, a forma como o diagnóstico é apresentado, sim, ela tem uma interferência grande no percurso da pessoa, na aceitação da pessoa, na aceitação da família daquela pessoa, que recebeu o diagnóstico. Na relação com o cuidador, porque, às vezes, a família, um núcleo, mas vai ter um cuidador específico para aquele paciente. A forma como esse diagnóstico, essa notícia é dada, tem um impacto muito grande, tem um impacto muito forte, e leva, muitas vezes, a uma desestruturação familiar. Porque, justamente, acontece uma incompatibilidade com as idealizações de um futuro. Esse futuro sendo alterado pela má notícia, vai haver uma incompatibilidade. O que eu imaginava, o que eu idealizava como meu futuro, como futuro para meu filho, como futuro para o meu parente, e a realidade nova que veio com essa má notícia. Ela, em geral, é traumática e possibilita a alteração do nível emocional dos integrantes de uma família, do paciente também. Mais uma vez, trazendo a ideia de que o paciente precisa de ter um olhar, mas a família também. Se a gente olhar de uma forma mais integral, de uma forma mais sistêmica, é todo o núcleo familiar que está atingido. A família se mobiliza, é claro, para se adaptar, para tentar se reestruturar diante dessa nova realidade. Quem conhece pacientes que recebem diagnóstico com ela, já sabe mais ou menos como é o impacto de uma notícia dessa. Até então, a notícia ainda deixa uma négoa, uma desesperança. Talvez, não seja, talvez a gente confie a cura, mas, quando vem o diagnóstico, apesar de toda a negação, às vezes, ah não, vou procurar um outro médico, vou procurar um outro médico, mas o diagnóstico está ali. A forma como esse diagnóstico é recebido pelo paciente, pela família, também vai alterar a forma como o doente, a pessoa atingida pela doença, também será percebida. E isso também altera a dinâmica interna da família. Porque, a partir do momento em que eu não sei lidar com o sofrimento do outro, seja meu filho, meu marido, meu irmão, minha mãe, meu pai, eu também não sei lidar com o meu. Eu não consigo olhar no outro, também não consigo olhar ainda. Porque o outro sofrendo também sofre. E, o cuidador é alguém que está mais próximo a esse sofrimento, tem uma rotina de vida, às vezes, alterada para viver em detrimento de acolher aquela pessoa, e também ele está ali, constantemente lidando com aquele sofrimento. Ainda ontem descobri um termo muito curioso, de uma nova síndrome, que é chamada Síndrome da Fadiga de Compaixão. Muitos veterinários, eu sou veterinário, descobri que muitos veterinários se matam por causa dessa doença. É uma das profissões que mais comem suicídio no mundo, mais até que está além do que os médicos. e as profissões de saúde, eu creio que, de uma forma geral, estão expostas não só à Síndrome de Burnout, que é a Síndrome de se consumir, como à Síndrome de Paixão, como é? Síndrome de Fadiga da Compaixão. Então, imaginem só o cuidador também, como é que fica. Bem, frente a esse diagnóstico, que é dado pela equipe, como o colega trouxe profissionais interdisciplinar, lá no ambulatório a gente trabalha com a equipe A5. Existem estratégias e meios de se favorecer um maior enfrentamento desse sofrimento. A terapêutica, todo tipo de terapêutica que existe para a doença, hoje nós vimos do Schen, nós vimos do Steinert, possibilidades, mas a gente ainda está muito no nível físico, no nível do biológico, e às vezes a gente ignora, em detrimento do físico, o psíquico, que às vezes é muito importante para ajudar nesse enfrentamento. Nesse caso aí, entra o suporte e esclarecimento de dúvidas, os profissionais de equipe de saúde têm uma importância grande nisso, a equipe estar ali disponível para esclarecer as dúvidas da família e do paciente, quando pertinente, a rede social também tem essa importância nesse enfrentamento para o apoio emocional, financeiro, até mesmo a disponibilidade. Às vezes a gente pensa que a gente está com uma pessoa em sofrimento, a gente tem que dizer algo, mas às vezes não é necessário nem dizer algo, às vezes basta que você esteja ali. Em vez de dizer não chore, talvez seja melhor você dizer estou aqui com você no seu sofrimento. Porque é o momento que aquela pessoa tem de expressar a dor e a rede social tem essa importância. Então, entra então com uma outra possibilidade também, além dos esportes também que hoje vimos, outras são formas de enfrentamento, a psicoterapia ou o acompanhamento psicológico. o segundo Conselho Federal de Psicologia, o psicólogo clínico atua na área específica de saúde colaborando para a compreensão de processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições formais ou informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico e intervenção psicoterápica individual ou em grupo através de diferentes abordagens teóricas. A psicanálise é uma abordagem teórica. A teoria junguiana, a psicologia analítica é uma abordagem teórica. O comportamentalismo é uma abordagem teórica. que existem para todo tipo de paciente. E a psicoterapia, o encontro com o psicólogo é o momento para falar sobre si. É o momento que a pessoa tem de pelo menos de uma hora por semana para si. Para ter alguém que está ali inteiramente para você naquela hora. Para ter alguém que veja você chorar sem lhe dizer e não chore. Para ter alguém com que você possa ser você mesmo e mostrar-se e colocar para fora o seu sofrimento. Sem medo de ser você. Seria bastante amplo, né? Mas, fico muito feliz com o seu contribuição, né? Foi muito bonito. Mais alguém pode saber comentar alguma coisa? Ele já tinha pedido antes, eu... É rapidinho. Eu queria saber como é que... Na verdade, ele só sabe como é que a psicologia é a partir da psicologia que vocês veem para esse trabalho que a gente efetivamente faz de um com o outro. O trabalho de você estar próximo e muitas vezes até a comunicação ser feita por um igual e não necessariamente por um profissional. É, você está sendo nos grupos? Grupos terapêuticos? Não, há grupos de pessoas com o mesmo tipo de deficiência. Que se reúnam, né? É muito interessante. Na verdade, tem teóricos que trabalham com isso que defendem essa ideia. Jung, Dr. Jung, em um dos livros dele ele chega a falar que é interessante que a pessoa que está doente ela encontre pessoas com a mesma doença que ela ou situações parecidas porque ela ali ela vai ter uma sensação de comunidade que às vezes a pessoa nessa questão da exclusão se sente isolada e aí se deprime. Mas quando ela encontra pessoas na mesma situação em que ela está ela se encontra numa comunidade. Então, esse compartilhar formas de enfrentamento compartilhar sofrimentos ideias possibilidades traz um novo significado ajuda a ressignificar a doença. Não necessariamente precisa ter um psicoterapeuta. O psicoterapeuta ele é mais como ele funciona mais como um azeite mais como um lubrificante ele ajuda no processo. Mas muitas vezes o psicólogo de grupo ele sai de cena ele sai até da roda do grupo o diretor e assiste os próprios integrantes do grupo realizando o seu trabalho. porque, na verdade o terapeuta ele não está ali para curar. Na verdade ele está ali para despertar o curador interno do paciente ou do cliente ou do analisando como cada teoria vai chamar. Então, isso é muito positivo isso é muito bom é muito interessante. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Com dúvida? A minha não é pergunta não, é só um comentário mesmo. Da minha experiência Eu sou mãe de uma criança que tem do Xene e quando eu recebi a má notícia foi dada de uma forma correta com uma célula mas foi a má notícia e me pegou totalmente desprevenida. Eu faço acompanhamento terapêutico já há cinco anos e foi algo que salvou a minha vida. Eu tenho muita fé em Deus mas ainda assim era muito difícil aceitar compreender a doença e toda a progressão dela tudo que ela causaria no meu filho e eu visualizava todos esses problemas naquele momento já que eu focava totalmente na cadeira de rodas no óbito eu via o óbito eu via o velório eu sonhava com isso eu não dormia à noite então a terapia ela me mostrou ela me fez enxergar o outro lado ela me deu um outro olhar ela me fez enxergar a coisa de outro de outro patamar né hoje eu vivo um aumento eu vivo presente eu vivo meu filho graças a Deus do jeito que ele é do jeito que ele vai ser enfim o futuro é em sério mas a terapia me ajudou eu aconselho a todas as pessoas que eu conheço pessoas que tem problema de saúde ou não eu acho que deveria ser algo que tinha que vir já desde da pediatria crescer um pouquinho vai fazer terapia pra ter esse profissional que vai te fazer enxergar a vida de uma forma mais fácil só pra vocês só pra vocês terem noção a primeira pessoa indicada a fazer terapia é o próprio psicólogo é eu que eu sou é terapeuta é verdade e às vezes o psicólogo só pode trabalhar em alguns lugares se tiver fazendo terapia comprovando e além da terapia a gente ainda tem o supervisor ou seja um profissional mais velho que a gente leva o nosso caso faz a supervisão de casos justamente pra ter esse amparo de um profissional mais experiente não é uma profissão fácil não é uma profissão solta é muito delicado isso e outra questão você tocou numa palavra que é a aceitação as pessoas confundem aceitar a doença com se entregar a doença ou os ditames da doença ou seja ela da limitação ao fogo não é isso aceitar a doença aceitar a doença é buscar uma nova forma de interagir com ela dentro das limitações que ela traz né buscar uma forma de enfrentamento que seja mais criativa e que traga benefícios né é dentro de todo o malefício que ela trouxe ou seja é tentar tirar leite de pedra mas muitas vezes mas consegue por incrível que pareça Steve Hawking é um exemplo claro ele teve muito suporte né quando a gente consegue essa inclusão quando a gente consegue políticas que apoiem essas pessoas Steve Hawking é um exemplo desse temos aqui aqui na Bahia em Salvador também uma pessoa com ela que escreveu um livro dois ou três livros já tem escrito então é possível sim ressignificar o sofrimento e a partir disso partir para uma produção uma resolução mais criativa não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas né que vai ser tudo flores mas dentro desse sofrimento é possível encontrar um significado e enfrentar de uma forma mais positiva com ganhos né tivemos aqui dois exemplos hoje né três e imagino que vários aqui também ainda que não se tenham se manifestado mas é essa criatividade que nos torna muitas vezes diferente dos animais é a solução criativa nós estamos aqui para sermos criativos né e através de criar novas possibilidades novos instrumentos ferramentas e estratégias de enfrentamento é que a gente consegue muitas vezes superar o power como é power soccer power soccer o bocha bocha né bocha interessantíssimo ali olha isso é um exemplo de criatividade né dentro de todas as limitações as pessoas encontraram ali formas de ressignificar da sua vida e é isso que as vezes um terapeuta para quem não está conseguindo encontrar esse caminho faz De qualquer forma, me mantenho disponível Qualquer coisa, podem entrar em contato Vou deixar os cartões meus aqui Caso vocês tenham alguma dúvida